Oi, minhas abençoadas! Olha que lacinho mais fofo, gente! Quantos centímetros, Janaína? Vou fazer ele pra vocês, porque isso aqui é uma encomenda, tá? Eu vou dar os centímetros com base. Menos de 8 centímetros, tá? Porque o laço em si, ele tem 5. Com a base fica quase 8. Olha que coisa fofa e simples. Você pode estar fazendo na sua casa. Ai, Janaína, mas tá, se eu quiser fazer pôr no novo, muda a cor, amiga. Isso aqui é uma encomenda que eu falei assim, ai, merece, entendeu? Uma reprodução aqui. E outra coisa, eu tô esperando as minhas caixinhas transparentes. 15 caixinhas transparentes em acrílico por 23 e pouco, gente. Tá, Caminho, quando eu chegar eu vou mostrar pra vocês que eu vou jogar uns lacinhos desse, entendeu? Pra final de ano, tá? Então vamos lá, vamos gastar muito pouco, muito pouco mesmo, tá certo? Deixa eu ver o total de quanto eu vou gastar com a fita número 5. Total 59 centímetros da fita número 5. Tá bom pra você, amiga? Cara, pra mim tá maravilhoso. Quando o laço vem assim, tá? Sabe aquela coisa básica e perfeita? Esse elástico aqui, gente, não sei o nome dele, mas ele é muito, mas muito, muito fofinho. Depois eu vou procurar o nome desse elástico, eu preciso, preciso mostrar pra vocês, tá? Porque na embalagem aqui, ó, não tem, tá vendo? E eu tenho um rolo dele fechado. Ele é muito macio mesmo pra recém-nascido, assim, é uma benção. Vamos lá. Chega de mais delongas. Chega, gata. Vamos precisar de dois pedaços. Deixa aqui, dois pedaços. Já deixa seu like aí, amiga, como forma de agradecimento. O que eu vou fazer aqui, amiga, eu já vou jogar pra vocês dois pedaços, dois pedaços de 13 centímetros. Você vai selar, né, óbvio, as pontinhas. Vai marcar o meio. Isso aqui é um laço pra iniciante, assim, babadeiro, tá? Gastando bem pouquinho mesmo. Uma coisa que a gente gosta. Eu gosto, gente. Já não é por quanto vai vender uma pecinha dessa, meu amor. Essa pecinha já foi vendida a 18 reais. Tá bom? Se a cliente quiser a caixinha, mais 5. Tá? Que a caixinha é pra dar de presente. Então, eu vou fazer isso, ó. Marquei o meio. E aqui, ó, vamos prestar atenção também, ó. Vou transpassar uma na outra. Pouca coisa, tá, gente? Pouca coisa. E vou fazer isso aqui, ó. Gente, vai... Janana, qual o nome é? Gente, eu não sei nome de laço. Assim, eu até tento gravar algum nome de laço. Tá? Mas, infelizmente, não dá. Vamos botar qualquer nome nesse lacinho aí. Entendeu? E siga nos bons. O mesmo processo vai fazer com esse. Lembrando que tem que deixar... É... Igual. Tá bom? Aí, você, antes de fechar, ó. Você vai dar uma olhada. Aí, tem que ser bom no olhômetro, amiga. Vamos lá. Vamos fechar também aqui. E é isso, amiga. Hoje é o quê? Quarta-feira. Hoje é quarta, não. Hoje é terça. Misericórdia. Tô pensando que é quarta-feira. Vem na minha cabeça quarta-feira. Ó. Vou analisar aqui a pecinha. Olha isso. Tá igual. Tá igual, amiga. Tá igual. Pera aí. Mais um pouquinho. Ó. Biquinho de pato que a gente sempre utiliza. Tá? E fazendo esse processo aqui. Hum. Ficou um pouquinho maior aqui, hein? Coisa pouca. Não tem problema. A gente anda pra lá e pra cá. Pronto. Tem que ficar assim juntinho. Agora, eu vou vir aqui com um pedacinho. Meu povo lá de fora, gente. Eu tenho que botar, senão eles ficam perguntando. Um pedaço de 12 centímetros. Lembrando que isso aqui é a fita número 5. Tá? Mesmo processo. Deixa eu ver se tá selado. Tá selado. Dobra ao meio pra gente não errar. Tá? Olha. Se for fazer em grande produção, o corte é na máquina. Tá? Como é um lacinho só, eu fiz assim, normal. Aí, não liguei a máquina. Mas, quando eu faço bastante quantidade, eu ligo a minha máquina de selar junto com a minha régua. Tá? Pra tá fazendo ele. Porque, pra mim, é mais vantagem ligar a máquina e fechar tudo de uma vez. Mas, é pouca coisa. Então, eu venho aqui e faço desta forma. Tá? Agora, você vem aqui no meiozinho, ó. Certinho. Ó. Meio, 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 meio. Ó. Bota aqui. Tá vendo? Que são pecinhas delicadas, gente. Olha que coisa fofa. Vamos pegar a linha e a agulha. Vambora. Lembrando que esse laço aqui são seis pontinhos, tá? Seis pontos. Ó. Vou botar aqui, ó. Não vou nem botar aqui na ponta, não. Tá? Ó. 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 Dois. Três. Quatro. Calma aí, ó. Quatro. Por que que é o quatro, gente? Isso aqui, ó. Ele transpassa aqui, ó. Quatro. Ó. Na ponta aqui, ó. Cinco. E o seis. A base é opcional. Você que sabe a base que você quiser. Nesse caso aqui, a cliente escolheu a base que eu sempre gosto de utilizar. Que é a base. Eu chamo de base de igreja que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Ó. Aqui, ó. Por que que eu deixei o espaço? Pra ele virar aqui. Tá bom? Então, a gente puxa. Ó. Vamos ajudar aqui também, ó. Dessa forma. E vamos primeiro dar uma voltinha. Pra gente dar uma analisada no laço. E vou dar o resto. Depois eu dou uma puxada, tá? Gente, eu tenho mania também de fazer as coisas tortas. É por isso que eu tô fazendo isso. Tá certo? Agora eu vou dar o meu arremate. Eu, eu... Por mais que eu faço o laço... Aqui eu abri ele demais. Por mais que eu faço o laço, gente. Eu... Eu costumo, sim, errar. E errar é normal. Tá? Pra assistir no erro que é burrice. Não, brincadeira, gente. Mas eu também faço isso. Tá? Eu costumo errar quando eu faço um laço. Entendeu? Aí eu vou lá e arrumo a peça. Tá certo? Pronto. Aqui, ó. Já tem uma partezinha prontinha. Logicamente, depois eu vou... Vou arrumar ele. Essa daqui é a... Zig-zag. Tá? Ó. 21 centímetros. Fita número 5. 21 centímetros. A minha parte de zig-zag... Como é que eu vou... Eu vou coisar o meio. Eu vou dobrar ela assim. Tá? Marco ela aqui. Ó. Aí vem aqui, ó. Sempre começa aqui de cima. Ó. De cima, jogo pra trás. O meu meio, aproximadamente, é isso aqui. Tá? Qualquer coisa a gente vai arrumando. E é muito fácil... Essa base. Tá certo, ó. Então, aqui eu já tenho a base. Só vou botar a linha na agulha. Pra fazer os pontinhos. Não, eu quero mais ponta. Peraí. Ó. Puxo aqui. Puxo aqui. Pronto. Eu acho que tá bom. Certo? Agora eu vou botar a linha na agulha. Passando pra avisar que essa linha aqui é 100% poliamida. Ela é muito boa. Que ela é fina e resistente. Tá? Não... Não estraga à toa, não. É muito difícil. Eu deixei na minha comunidade o lugar que vocês podem estar comprando com preço muito bom. E vem bastante, tá? Eu tive que fazer outro pedido, porque eu tô com medo dessa queca. Eu sei que não vai acabar agora, mas eu já tô com medo. Tá certo? Então, ó. Zig-zag, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ah, eu vou botar oito. Tá? Sete. Oito. Mas pode ser seis também. Mas eu vou botar oito e tá tudo certo. Ó. E agora é só puxar. Ó. E ela vai ficar assim, ó. Desta fofura. Finalizando a peça, vamos botar ela centralizada. E, amiga, deixa, deixa colar. Colar. Peguei o elástico 35 centímetros, sem esticar ele, tá? Eu vou virar a pecinha aqui, ó. Eu colo dessa forma. Eu não vou passar um em cima do outro. Eu pego e faço assim. Tá? Misericórdia. Vambora. Presta atenção, porque ele... Esse elástico aqui, ele é achatado. Então, se você botar ele errado... Vou ver se dá pra fazer coisa... Eu fiz anel. Eu nem faz, gente. Deixa eu botar meus anéis. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Eu fiz com esse elástico. Esse anelzinho que tá aqui no video shorts, tá? Gente, a gente só arruma ideia, né? Ó, tá vendo? Eu não vou transpassar um em cima do outro. Se você quiser também trabalhar com... Com elástico de viés extra macio também, gente. Eu já usei muito. Você também pode trabalhar. Agora eu pego a fitinha número 5 mesmo. Pode ser a número 2? Pode. Mas como eu tô aqui na número 5, eu vou estar utilizando ela. Tá? Pode ser a número 2 também. Mas é engraçado. Eu gosto de trabalhar assim também, porque eu acho que ela fica mais durinha. Porque a número 2, eu vou dar duas voltas. Ó. Arrumar a pecinha. Tenta não amassar, amiga. Gente, vocês já trabalham... Quem é que já trabalhou com elástico de viés? Isso é das antigas, gente. Ainda se usa, tá? Não jogue fora. Pelo amor de Deus. De vez em quando aparece cliente aqui querendo. Entendeu? Ou às vezes a pessoa nem conhece e eu mostro o elástico de viés. Eu tenho bastante, graças a Deus. Porque é até uma economia. A gente economiza de um lado, tá? Por causa da meia de seda, né? E tem gente que gosta só de um trequinho desse aqui fininho na cabeça da criança. Às vezes a criança é careca e fica tão fofo. Já aproveitando aqui... Vou tacar ali a minha etiqueta. Ó. Como essa daqui foi... Porque eu quis fazer... Olha como é que fica fofo. Eu me dou o direito de botar esta florzinha de um centímetro maravilhosa. Botei até um brilhinho em cima. Eu vou botar ela aqui. Vou me dar o luxo, entendeu? De botar. Mas não vou mostrar pra... Eu não vou mostrar pra menina, não. Tá? Essa daqui vai formir a conta mesmo. Ó. Cola aqui. Dá um certo charme na peça. Agora eu venho com spray de cabelo. Pra deixar a peça engomada. Pra quem não sabe. Comprado na farmácia. Mas tem que ser extra forte. Tá? E agora você é só arrumar, gente. Não tem aquele mistério, né? O mistério da meia-noite. No lobisomem de uma menina. E solta o laço também. Ó. Vai soltando o lacinho. Gente, esse lacinho, ele é muito fofo. Olha só que coisa mais meiga. Tá? E com esse elástico ele deu um certo charme. Eu sei que a mamãe vai gostar. Tá? Então, qualquer coisa... Fiquem de olho no meu YouTube aqui, tá? Eu tenho mais coisas pra fazer. E eu tô soltando aos poucos. Quinta-feira eu já tenho uma peça pronta pra vocês. Tá certo? Toda quinta-feira eu posto lá no Amigo Vermelho. Tá? Então, eu trago aqui pra vocês a pecinha. Muito fofo. Eu nunca tinha feito desse estilo que eu vou mostrar pra vocês. Mas é uma peça que já existe. Porém, né? É. Eu só vim na fita número 9. Vou fazer na número 5. Quero vim com peças grandes na fita número 5 pra gente economizar. Tá bom? Então, gostou? Gostou? Então, leva pra casa. Então, espero que vocês tenham gostado realmente. Me sigam pra mais dicas loucas e fofas como essa. Tá? Beijo, meninas! Beijo, meninas. Obrigado.